Na noite passada, ataques aéreos israelenses atingiram tendas de pessoas deslocadas na vizinhança de Talar Sultan, mais ou menos um quilômetro e meio de onde fica localizado o ponto de estabilização da Médicos Sem Fronteiras. Dentro dos primeiros minutos do incidente, nós recebemos dezenas de pacientes, incluindo mulheres e crianças, infelizmente muitos já mortos na chegada. Foi uma longa noite para toda a equipe trabalhando lá. Ao longo da noite, nós recebemos um total de 28 pessoas que já haviam falecido ao chegar e 180 pessoas foram estabilizadas e referenciadas para as poucas instalações de saúde que ainda estão operacionais em Rafa.